Geral, hein! Porque esse beat é sujeiro, irmão! Esse é! Esse é, tá ligado! Olha! Geral! Geral! Levanta a mão! Eu vou gritar o mais alto que eu puder! E vocês vão gritar o mais alto, certo? E é isso! Agora, hein! Quero ver pegar o flow desses moleques Barulho, sentido, tempo! Barulho, sentido, tempo! Então vai! Eu quero ver pegar o quê? O flow desses moleques Barulho, sentido, tempo! Barulho, sentido, tempo! Demorou, demorou! É sempre bom enfrentar um cara bom Que tem o dom não dá Mas na moral O que importa é que isso é batalha de rime Independente se cê manda bem ou se é especial Isso aqui é tipo bolão baseado E não importa o resultado O importante é que isso tem resultado a mim E o monstro que criaram não é um monstro sagrado Não sou sagrado de porra nenhuma Sou pecador Mas eu tô na história Isso é inacreditável Eu não viro escória Eu não sou perfeito igual Jesus Mas vim pra ser impecável nessa terra E eu tô na guerra Por isso sabe que agora eu faço assim Você se cudeu Volta pro oceano Que o oceano agitado não é pra monstro como eu O oceano não é agitado para monstro Rima que eu já dei monstro Nessa que eu vou te tomar rosto pra atuar Você não entendeu O monstro não é É pra oceano Mas é pra devolução Pra ia e manchar Então cê pega e pra Que eu vou seguir tranquilo Nessa eu te aniquilo E mano eu tô no dom Cê falou sobre a ruidade Disse um caravão Não era down Mas era um download pra fazer som Então eu não tô fazendo rima Independente meu amigo Eu sigo no rasante Mas eu sei que vários são Comédia pelo rap E tão debochando em botão Cavaltante Então eu sigo no rasante Nessa CEP VET Antes de passar no logo 7 É a verdadeira Mas ae amigo Quantos pior que você cobrou o dismo Pra poder salvar dentro de uma igreja E ae família Cês ouviram a Zimas Certo? Só o primeiro round Ae por ordem de rima Quem gostou das rimas Do Doprê faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Da JS A JS 1 a 0 E tudo que vai Volta Levanta a mãozinha ali em cima Certo? Viu? Isso é batalha dos flutantes E todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Isso é batalha dos flutantes A ventrava da cidade Solta paz igualidade Solta paz igualidade E vem Oh 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 Fala Você acorda da sua cama Todo dia é uma chance Fala um novo mundo Tá ligado amigo? Que isso é o que resta Só que invejosos Tão na espreita Sempre observando pela festa Rima a que nós faz Independente Amigo tá ligado Que essa aqui é a celeste Certeza que Nem todo o lobo mal Vai assustar os sopauzinho Sem bandeja E eu faço rima de verdade Sigo a sagacidade Independente da localidade Eu faço rima de verdade Nessa tonalidade E se eu rimar muito, você fala não é verdade Eles falam que eu que não imo nada, mas não tem mancada Eu sigo aqui nessa pegada, fazendo minha trilha e minha jornada E outros falam, caralho, cê é foda Outros falam, caralho, você é ruim e é decorada Não é decorada, não é ruim Cê tá na guerra medieval, na moral, cê toma flecha Sabe por que, olha eu pela flecha, cê tem dado brecha Então é melhor tomar cuidado com isso aí Você sabe que agora eu fico puto Se nós tá de preto, não é porque nós tá de luto Tua devolução, se tu cheirou o produto Aí não adianta, pode falar, mas sabe que agora eu sou sangaz E manjar, ela não me devolve nunca mais É que ela gosta da onda que a minha rima traz O meu cronale pode se resumir numa oração A voz pode até faltar, mas tudo bem, não tem problema não Porque se você vê, não foi só eu que fiz tatuagem Tem a tatuagem do joelho no chão 3x1, 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 3x1 O que vai ser bagulho, dá um exercício Aê, a JS começa do Pré Responde Quem quer 3x1 grita sangue Sangue Eeeeeeeeeeeee! E aí, ja que é rio, ta ligado! Final do ano é Mão Gabó, eu lanço corte fio a fio! Matos de escada no rio! Matos de cara no rio! Final do ano é Mão Gabó, eu lanço corte fio a fio! Matos de cara no rio! MATE CARA NO DRIVE! Eu entendi que tema já Devolve a onda que sempre leva Independente meu camarada, seja breve Mas não deixa que ela te leva Sabe por que? Eu vou te explicar, o papo é sincero Eu não sou lá da sul Independente amigo Pra pedir licença pra rua, peça licença Pra enxu Alguns acreditam nessa fita, outros MC Alguns acreditam nessa fita Por isso que agora eu faço free Alguns acreditam que é emanjar Outros acreditam que faz de free Alguns acreditam em Jesus Cristo E cê acredita que é um MC? Alguns acreditam que é um MC E eu tô tranquilão Outros é ateu e eu vou seguindo rima No aqui na contramão Eu acredito que sou MC Mas eu vou fazendo rima no fim É assim Você é ateu e você ainda acredita Que vai ganhar de mim? Cê sabe que sou improvisado É que todo mundo era ateu Pois eu sempre fui desacreditado E agora cheguei nessa fita Sabe meu truta que eu tô no ninho Desacreditado que não era Deus Virou divindade cheio de espinho Cheio de espinho na sua coroa A sua rima foi boa Mas nessa aqui vem a toa A sua taia se bate igual rock balboa Sabe por que? Eu vou te explicar Cê tá ligado meu amigo seduz Nem todo mundo era barrabás E Jesus também não deixou da cruz Realmente cê sabe essa é a crença Então tome cuidado com quem faz sinal da cruz Porque é só que é sua prensa Até porque você sabe disso Infelizmente não traduz Nem todo Jesus Cristo sofre E é pregado numa cruz Olha só cê tá ligado amigo Nem todo mundo tá na cruz Tá sofrendo independente Camarada se eu faço rima Na minha rima Aqui eu tô bem tecendo Cê não entendeu? Essa é a arte Essa é a sinope É o hip hop Deus é preto segue o pai E esse Deus tira meu dreadlock Tudo bem eu vou na fé Realmente Deus tem o dread Porque o lock cê já é Tá de brincadeira meu truta Sabe que agora a rima é rara Você é o lock Você é o traíra Toma martelada na sua cara E aí família Você é louco Dá aula Dá aula Dá aula Aê Brunão de rima Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho E aí E aí E aí Barulhos Barulhos Pra quem gostou das rimas do AJS A AJS Certo Maravilha 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 Maravilha